Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, o nosso podcast, e que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo que nós temos aqui, né, falando da palavra do Senhor, falando sobre as coisas do Senhor. E hoje o ADEC está recebendo aqui o nosso pastor-presidente da Assembleia de Deus Caratinga, o pastor Eliseu Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. De vez em quando ele corre um pouquinho daqui. E o pastor Gilberto, o meu pastor, pastor aqui da sede. O pastor Gilberto faz parte da ADEC já, né, pastor? Já é de casa, né? Já é de casa. Obrigado, caralho. Pastor Eliseu, de vez em quando a gente tem quase que pegar ele. Segura aí, Anga. É muita correria. É muita correria, né, pastor? Pastor, esse ano nós vamos falar do tema desse ano da Assembleia de Deus Caratinga. E o tema que foi escolhido esse ano foi o ano do crescimento. Então todas as Assembleias de Deus do campo de Caratinga vão trabalhar em cima desse tema. Sim. E como se dá a escolha de um tema, pastor? Por exemplo, em 2023 foi o ano da perseverança. Esse ano, o ano do crescimento. Como que vocês chegam a esse tema? Na verdade, a gente busca em oração e ao mesmo tempo a gente vai observando o que está acontecendo. Tivemos um ano da perseverança, como você disse. E logo depois de uma pandemia, vimos a necessidade de permanecer, de continuar a obra do Senhor. Por isso que com perseverança dentro disso. E agora, passado já esse período de perseverar, é claro que a gente ainda precisa continuar perseverando. Mas agora parece que chegou o momento do crescimento. É claro, se a gente for olhar desde quando começou a igreja, ela vem crescendo. Ela vem sempre numa crescente. Mas agora, mais do que nunca, estamos aproximando da volta de Cristo. A gente não sabe, não tem nem noção de tempo. Mas a Bíblia fala que a gente tem que esperar Ele como se fosse chegar amanhã. Aliás, a Bíblia não. A gente precisa ter isso em mente. Nessa questão de esperá-lo como se fosse... Daqui um minuto. Um minuto. Então, assim, é mais do que um momento de crescer. E crescer em números mesmo. Crescer, encher as igrejas. Automaticamente, enchendo a igreja, nós estamos também povoando o céu. Povoando o céu. E quando a gente fala crescer em número, em quantitativo. Pastor Gilberto, lá em Atos, eu acho assim, foi o exemplo da igreja que o Senhor deixou para nós. A igreja primitiva. E lá em Atos 2, lá no final de Atos 2, ele fala muito o que estava acontecendo naquela igreja. Lucas escreve que, por exemplo, do 46 ao 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do tempo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade e coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Esse 47, eu acho ele tremendo. Olha, louvando a Deus e tendo a simpatia, a igreja, que ele fala da igreja, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui ele também está falando de quantitativo. A igreja crescia. Mas como crescer em quantidade, mas esse crescimento que a gente busca, manter-se dentro da palavra. Mas crescer sem sair daquilo, dos princípios, sem sair de dentro da palavra. É um desafio, Carol. A questão do tema para nós, quando vem da direção, a direção de Deus, a direção da igreja, isso é fantástico a gente trabalhar alinhado, né pastor? A gente está todo mundo, todas as igrejas trabalhando nesse propósito de crescimento e o foco é a pregação do evangelho. E com a pregação vai vir o crescimento. O foco principal é a pregação do evangelho. E com a pregação do evangelho vem o crescimento. E só destacando a sua pergunta aí, você falou como crescer e crescer organizado, né pastor? Nós passamos para a lição de escola dominical no último domingo. A igreja precisa crescer como organização, precisa crescer organizada, sendo um organismo. Um organismo vivo de Cristo, onde o cabeça é Cristo. Mas enquanto organização, ela tem sua liderança, tem o tema, tem a meta de trabalho, tem os objetivos. E a igreja só tem a crescer com isso, e cresce mesmo, em quantitativo e qualitativo. Quantitativo e qualitativo. Pastor Eliseu, e quando a gente fala de crescimento, hoje a gente vê assim, com o advento da internet, né, as pessoas têm muito mais informação, mas muito acesso, a gente vê algumas igrejas, eu vou fazer assim, igrejas crescendo em quantitativo, mas a gente vê que o foco, o objeto do evangelho, da pregação, né, da igreja, que é Cristo, que é Jesus, não é mais pregado, o foco se tornou, o centro se tornou o homem. Aí eles passam a fazer aquela, eu vou pregar aquilo que vai agradar ao homem. Aí sim, aí surgem umas igrejas que crescem de uma maneira quantitativa, mas desviam do foco. Por que que isso aconteceu? Como que a gente consegue contornar isso? Onde a gente tem que ficar atento? Até quem vai nessas igrejas? É, na verdade, Paulo já havia falado sobre isso, né. Quando ele escreve ali a sua segunda carta a Timóteo, ele vai falar, Olha, Timóteo, vai chegar o tempo em que as pessoas vão ter comichões nos ouvidos. Eles vão procurar ouvir aquilo que eles querem ouvir. Aquilo que eles já agradam. Vão voltar às fábulas. Ou seja, aquilo que agrada o coração deles, eles vão estar lá. E aí, quando se fala da palavra de Deus, aí assusta muitas pessoas, porque a palavra de Deus, ela nos pressiona, ou ela nos prende a um andar com Cristo diferente, sabe. Então, assim, o que que acontece? As pessoas hoje não querem dificuldade, elas querem facilidade. Inclusive, até para ir para o céu. Para ir para o céu. É, então, não é que a gente... Isso falando de Bíblia, só de Bíblia. A pessoa já se sente, às vezes, os que não entendem, se sentem, assim, pressionados ou, quem sabe, até quase impossível de chegar ao céu. Mas não é. A própria Bíblia dá o direcionamento para nós. E quando a gente vê essas questões dessas igrejas aí, eu tenho essas igrejas como um inchaço, não um crescimento. Um inchaço. Um inchaço. Boa definição. É, porque ela incha. Mas aí, de repente, ela esvazia. Ou, às vezes, até mantém um inchaço. Mas sem o conhecimento. Sem o crescimento espiritual. Sem o crescimento do conhecimento da palavra de Deus. E nós não. Não só a nossa, mas muitas igrejas que tem, que são igrejas sérias, que tem estudos da palavra de Deus, tem escola bíblica dominical. Hoje, nosso ministério, nós temos a Semana da Palavra, que é uma exigência nossa que todas as igrejas tenham essa Semana da Palavra. Justamente para quê? Para atrair o povo para a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecê-la. Então, isso faz parte do crescimento. Então, essa diferença nossa com essas outras igrejas, não criticando, não dizendo mal, mas nós nos preocupamos em fazer com que o povo conheça e cresça conhecendo a palavra de Deus. E a forma melhor de crescer é essa. É essa. Pastor Gilberto, é porque também a palavra nunca mudou, né? Ela nunca vai mudar. Ela sempre foi a mesma. E não adianta eu querer adaptá-la a algum meu modo de vida, ou de outra sociedade, outro grupo qualquer. Por isso que o evangelho, às vezes, é difícil, porque ele é renúncia, ele é... o caminho é estreito. É, o pastor Liseu falou uma palavra aqui que faz a gente pensar. A verdade, hoje, quase nenhum ser humano gosta de ser confrontado, né, pastor? E a palavra tem essa função de confrontar. De confrontar o pecado, confrontar o comportamento, a atitude. Quase ninguém gosta disso. Eu quero viver na minha, ninguém me perturbe, pronto, acabou. Não me enche a paciência e é assim. Só que quando a gente olha para o Atos, que foi o nosso ponto de partida, quando a gente olha o estabelecimento de igrejas, né, e o pastor falou desse inchaço, e eu concordo com ele nisso aí, porque tem muitas igrejas que são inchadas mesmo, mas quando a gente olha Paulo, Barnabé, Cidas, estabelecendo igreja, um negócio, pastor, que me deixa, assim, feliz em ver. Quando uma igreja cresce, um exemplo, a igreja cresce e se estabelece. A liderança muda, mas a igreja continua crescendo. Continua crescendo. Pode olhar Atos 12, Atos 13, Atos 14, as viagens missionárias de Paulo. Ele foi, pregou o Evangelho, a igreja cresceu, a igreja tomou um exponencial de crescimento ali enorme. Ele é o missionário, ele sai de lá, estabelece presbita, a igreja continua crescendo. Isso é legal. Isso é ver a obra do Espírito Santo através da palavra. Da palavra. Da palavra. Aqui, nesse versículo que eu li, de Atos 2, falando com o pastor Eliseu, com o senhor também, pastor Gilberto, eu acho muito legal, porque fala assim, no 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eu interpreto isso como que o povo, onde aquela igreja em Jerusalém estava estabelecida, aquela igreja, além de crescer, ela fazia obras sociais, e ela trouxe o povo. O povo gostava daquela igreja. Eles viam que aqueles crentes, aqueles cristãos ali, viviam em união, viviam em comunhão. A igreja mostrava resultado. Eles eram amigos, amorosos. Eles tinham ali o fruto do Espírito. E é isso mesmo que nós temos que ter. Tem que ter. Tem que ter. É uma obrigação. Infelizmente, a gente depara com todo tipo de pessoas, não só dentro da igreja, mas no trabalho. Por onde a gente passa, a gente vê que as pessoas, é claro, ninguém pode ser igual a ninguém. Seríamos robôs. Mas por isso que é uma questão de sinergia, que é o evento agora dos jovens. São mecanismos diferentes, mas que trabalham tudo encaixado, certinho, direitinho. Ninguém é igual a ninguém. Mas essa questão, por exemplo, louvando a Deus e todo o povo tinha simpatia por eles, parece que era uma forma que eles creram no evangelho tão bem, e eles começaram a viver intensamente esse evangelho, que as pessoas tinham simpatia por eles. Eles viviam, eles não só pregavam, né? É. Eles viviam aquele evangelho. O que eles estavam pregando. É tanto que quando... É tanto que quando... O texto vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e entregavam aos apóstolos para que sejam repartidos, para aqueles que necessitavam. Era uma simpatia, era uma aceitação do evangelho, tão diferente dos dias de hoje. Temos pessoas que ajudam? Claro que tem. A igreja hoje está de pé, justamente por essas pessoas que têm o coração aberto para a obra de Deus. Mas nesse tempo aqui de Atos, parece que era bem aflorada essa questão da... Era uma comunhão maravilhosa, né? Isso. Eu vou trazer uma outra versão desse versículo aí. Eu não sei qual que é a sua versão, mas tem uma outra versão que diz assim, e caindo na graça. Isso. Então, o povo, eles... A igreja achou graça diante do povo. E o povo achou graça também diante da igreja. Foi o que o pastor falou, uma sinergia. Um completando o outro ali. Então, quem tinha propriedade, vendia e colocava aos pés dos apóstolos e eles trabalhavam necessidade da igreja. Quem tinha uma necessidade, por sua vez, vinha e comunicava com os apóstolos, os apóstolos ajudavam. E a igreja foi crescendo. A função da igreja é essa. É essa aí. É socorrer, é ajudar, é pregar, é confrontar através da palavra, é anunciar Cristo. Por mais que muitas pessoas não gostem, mas é o trabalho da igreja. Essa outra versão já fala de estimados. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todos. Por todo o povo. Era uma forma assim do evangelho. Parece que eles estavam tão impactados com o evangelho. Que é o que hoje a gente tenta fazer com as pessoas também. Todo novo convertido, ele chega a si mesmo na igreja. Ele chega assim impactado, ele chega deslumbrado com tudo que ele está vendo. E ele precisa continuar com isso no coração. Jamais esfriar. Jamais esfriar. E aí ele vai ser discipulado, né? Que é a parte mais importante. Discipulado depois ele passa a discipular alguém. Depois ele passa a discipular alguém. É um crescimento. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. E também do nosso crescimento espiritual, do nosso amadurecimento. Justamente. Olha, eu gostei de entender uma coisa. Porque eu sei que Deus às vezes nos mima. Igual ele nos corrige. Mas ele também nos mima. Porque ele é pai. Mas quando eu converti, as minhas orações eram respondidas muito rápido. Muito rápido. Eu não sei se todo o que... O senhor não passou, mas o pastor nasceu no evangelho. O pastor Gilberto não sei se o senhor vai entender bem. E depois, né? É. Então, assim, as nossas orações como novo convertido, o pastor Gilberto era respondido muito rápido. Pelo menos as minhas. Muito rápido. Muito rápido. Com o tempo que eu fui sendo discipulada, aprendendo da palavra, tendo que amadurecer, né? Tanto amadurecer emocionalmente, espiritualmente, aí as orações já não são respondidas tão rápidas. As minhas orações, assim, não é que não são respondidas, mas eu não vi aquela mesma rapidez. E a gente costuma ficar um pouquinho mimado, aí até a hora que o Espírito diz, não, pera lá, agora nós estamos... Vamos aprofundar mais. Eu preciso de mais amadurecimento. E isso é para o nosso crescimento espiritual? Isso acontece mesmo? Ou sou eu que tive essa impressão, assim, comigo? Na verdade, o silêncio de Deus, às vezes, é uma resposta. É uma resposta. É. Sabe? Então, assim, claro que ele nunca, jamais vai deixar de nos responder, mas, às vezes, um silêncio dele... Porque o tempo nosso é diferente. A gente quer tudo, não dá mais agora esse período, é tudo imediato. Então, a gente quer uma resposta muito rápida. Nem sempre a resposta vem tão rápida. Ou, às vezes, ela vem demorada para nós. Ou, às vezes, ela nem vem. Talvez é um silêncio de Deus que já é a resposta para a gente. E a gente ainda insiste em querer ouvir dele. Não é, pastor? É verdade. Então, tem essa questão. Mas, quando a gente está passando por esse processo de conversão, você acha que é uma maneira de Deus ir testificando a nossa fé? Que talvez seja um pouco mais rápido. Mesmo que seja sim ou não a resposta. Pode ser um trabalhar de Deus. Para que não haja desânimo. Para perseverar. É. Deus é sábio em tudo, né? Quando aconteceu isso com o senhor, o pastor João? Aconteceu. E acontece até hoje. Até hoje. Eu vejo de dois lados, Carol e pastor. Eu vejo de dois lados. Tem aquele lado ali inicial, que a gente está tão na busca de Deus, que parece que a gente fica mais sensível à voz de Deus, pastor. A verdade é essa. Pode ser. A gente fica mais sensível. Você está mais atento. Você está orando mais. Você está jejuando. Você está lendo a Bíblia. Então, você fica no nível espiritual ali, muito, muito perto de uma busca constante. Sabe aquele negócio daquela constância? Está aprofundando. Isso. E, por outro lado, talvez você vai distanciando a partir do momento que você vai caminhando com a fé. Eu vejo desses dois lados. E tem um outro lado também, que é o lado da experiência. Que Deus vai moldando o caráter da gente. Ele vai moldando a caminhada da gente. Então, tem hora que ele vai falar não. Tem hora que ele não vai falar nada. E é uma resposta também, né, pastor? O silêncio de Deus é uma resposta fantástica. É ensurdecedor. Até se Deus não pontuou, vai ficar quieto. Só que nós não temos nem tanta consciência. Para a gente não tem. Fala, né? A gente fala assim. Não vou falar, né? É verdade. Não, é fácil. E quando esse crescimento, pastor, né? Eu sei que esse ano do crescimento é quantitativo, mas também, para quem já está na igreja, também é um ano do crescimento espiritual. É. Um amadurecimento na fé, né? E por que é tão difícil amadurecer na fé, pastor, crescer na fé? Na verdade, a gente acomoda. O ser humano, ele acomoda em tudo. Em tudo. Até quem começa num emprego, ele começa acelerado. Com pouco tempo, ele começa a desacelerar. Daí, a pouquinho, o patrão tem que ficar empurrando a pessoa até desligá-la. Isso é fato. Só que na igreja é diferente. A igreja, esse crescimento espiritual, ele só vai chegar no seu limite no dia em que Cristo vier. Aconteceu com Enoque. Enoque, ele, em meio ao tempo de Noé, que era um tempo, tanto quanto o nosso, depravado, cheio de dificuldades, mas Enoque estava lá. Até o momento que Deus virou para ele e falou assim, a terra não te cabe mais, vem embora. Vem ficar comigo. Porque ele chegou num nível espiritual, num crescimento máximo da sua vida, né, pastor? Que Deus virou para ele e falou assim, não, aí você já não encaixa aí mais. Vem embora porque é isso aí. Então, esse crescimento espiritual, ele tem que ser desde a conversão até Cristo voltar. Ou até a pessoa partir para a eternidade. Esse crescimento parece que ele nunca tem limite. Nós é que limitamos. Às vezes achamos assim, ah não, já fui batizado com o Espírito Santo, tá bom. Ah não, já recebi o dom tal, já tá ótimo. Não é assim. A nossa vida espiritual, ela é constantemente crescimento. É um dia por ano. Uma escadinha. Exatamente. Salomão falou isso, né, que a luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É uma constância. E se Enoque chegou a esse nível de Deus falar assim, aqui não te cabe mais, eu posso falar que Enoque era homem como nós, né, ser humano como gente. Sim, em um período tanto quanto nós. Tanto quanto nós. Então é possível. É possível. São os exemplos que a Bíblia deixa para a gente, né. Tipo assim, Deus não vai nos cobrar algo que já não tenha acontecido. E que ele não tenha deixado um exemplo. Isso. O exemplo e a possibilidade da gente chegar lá. Da gente chegar lá. O escápio por aí, né. Justamente. Então, esse nível espiritual eu acho tão interessante porque eu sempre cito isso em algumas mensagens que a gente prega, da comunhão que Abraão tinha com Deus. Ao ponto de Deus, lá em Gênesis 19, 17 parece, ou 17, 19, eu faço bastante confusão nisso aí. Mas Deus virou e falou assim, porventura, ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão. O próprio Deus chamar Abraão de amigo é muito... É muito. É muita coisa. É muito lindo mesmo. É verdade. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deus virou para ele e falou Vem cá que eu vou te levar para uma ilha E vou te revelar Um apocalipse inteiro Então era chegado de Deus Eram homens que igual ele mesmo Deitava Era ele mesmo que deitava no peito de Jesus E sentia talvez A batida do coração Era intimidade com Deus É crescimento espiritual E João eu acho que foi o único dos apóstolos Que não teve uma morte Mais violenta Teve uma morte natural Eu acho interessante Essa questão Essa intimidade O próprio João depois vai escrever E ele vai dizer assim Ele mesmo coloca Eu sou amado de Jesus Ele me ama Mas eu acho que ele te sabia Ele ficou ao pé da cruz Ele era aquele mais próximo Então tem essa proximidade Tem a possibilidade De a gente aproximar de Deus Às vezes o nosso relaxamento É que nos afasta de Deus Certa vez eu lembro A gente foi os jovens Há muitos anos Não vou colocar muitos anos não Eu era jovem Há algum tempo Pouco tempo atrás Pouco tempo atrás Nós fomos os jovens No Rio E lá nós estávamos No congresso do Rio No Rio de Janeiro E eu ouvi um pregador Ele estava ministrando e tal E ele usou essa expressão Nunca saiu da minha cabeça Quando ele disse assim Alguém me perguntou Se eu estava bem A minha resposta foi essa Eu não estou melhor Porque eu não quero O erro não é da parte de Deus O erro é nosso É nosso Deus está a todo momento Disposto a nos abençoar Espiritualmente Financeiramente Em qualquer área da nossa vida Deus está pronto para nos ajudar Às vezes a minha é a culpa A culpa é minha Aliás tem que ser minha Tem que ser Deus nunca tem culpa nisso Então é o nosso relaxamento Por isso que esse crescimento espiritual aqui Ele é necessário E importantíssimo Na casa de Deus Quando a gente fala assim De crescimento E fala da igreja Fala da sociedade Do povo aqui Aqui em Atos O povo tinha simpatia Tinha graça pela igreja Esses dias até aqui na sede Numa pregação A mulher que estava pregando Disse que Quando a sociedade não sabe Como lidar Com aquele assunto O exemplo tem que vir Da igreja E acha que isso também Acontecia aqui em Atos Por isso que eles Caíram na graça do povo A igreja de Atos Eu creio que sim Foi o trabalhar de Deus Na igreja Que refletiu Nas pessoas fora Ó Atos 5 tem um exemplo Claro disso aí Ananisa e Safira O exemplo Partiu da igreja Então eles não sabiam o que fazer Deus trouxe um temor À igreja Por causa daquela situação Um temor Não só na igreja Mas em toda a sociedade Que estava ali Tinha muita gente Que estava ali Que não pertencem a igreja Mas viu Viu O pastor falou que agora Desse evento no Rio Está bem fresquinho na memória Talvez a gente pense assim Nossa Essas coisas foram só Para o Abraão Para Isaac Que lá no passado Não Isso é para os nossos dias A promessa desse despertamento Tem muita gente que pensa assim Ah Os dons espirituais Foi só lá no tempo Não Se a gente ler Joel 2 O 28 a seguir Está lá E esses sinais Esses acontecimentos Seriam para nós Para os nossos filhos E está lá Descendência Ou seja Não está limitado Só aquele tempo Então o crescimento Foi para aquele tempo É para o nosso tempo E é para o tempo Que a igreja estiver sobre a terra Não tem limitação de tempo Nesse E é tão interessante Eu acho interessante Lá em 1 Coríntios Quando ele começa a falar dos dons Ele fala dos dons espirituais No 12 12 E vai falar no 14 Só que entre o Ele faz uma Entre o 12 e o 14 Parece que ele interrompe ali E vem o 13 Que fala do amor Que se não tiver o amor Não adianta ter os dons Não adianta nada Também sem o amor Não cresce nada Não vai fluir Não vai fluir Tanto que quando ele começa O 13 No último do 12 Ele fala assim Agora vou lhe ensinar Um caminho muito melhor É tipo assim Muito mais fácil Mais excelente Mais excelente Que é o amor Porque não adianta eu profetizar Se eu não tiver amor Não adianta eu Ter qualquer tipo de dom Se eu não praticar o amor E talvez a prática do amor Seja mais difícil Do que ter em si O dom Perceber o dom Mais por esse princípio mesmo É mais por esse E é tão interessante Que ele põe bem no meio Quando ele está falando Dos dons espirituais Ele vem e fala do Do amor Depois ele volta A completar os dons Sobre os dons A falar sobre isso E até que ele fala Que quando ele estivesse prestes A voltar Um dos grandes sinais Seria que o amor Se esfriaria E para mim Hoje isso é o que mais acontece A gente tem visto isso A mídia hoje Tem mostrado muito Essa falta de amor Jesus está voltando Está voltando A verdade O amor não é só um sentimento O amor também é um comportamento É as duas faces do amor O amor precisa ser um sentimento Mas ele precisa Ter o outro lado do comportamento Ninguém fala Eu não sinto que sou benigno Eu preciso mostrar Eu preciso provar Isso é comportamento Eu não sinto que eu sou bom Ah eu sou bom Não Mas como você é bom É a prática Então tem o sentimento E tem o comportamento Então por isso que muitas vezes Fica no descaso Ou fica Não cai na graça do povo Exatamente por causa da prática Do comportamento Do comportamento Eu posso crescer no amor Tipo assim É porque as vezes a gente confunde o amor Só como uma emoção E tem como eu praticar esse amor De qual o Paulo fala De qual o senhor nos cola Fala pra gente amar ao próximo Tem como eu praticar esse amor, pastor? É obrigação nossa É obrigação nossa É o nosso dever Tem como ele crescer, então Tem como crescer Na verdade O que a gente mais alimenta Em nós é que cresce Entendeu? Então se eu for alimentar Por exemplo A minha questão Sobre o amor na minha vida Eu vou fazer isso E depois vira uma prática Tão comum em mim Nem eu percebo Que estou fazendo isso Mas é uma prática É um dever De todo cristão Viver esse amor Eu vou até falar aqui do amor Vou usar um exemplo Da Madre Teresa de Calcutá Ela trabalhou muito ali na Índia Naquela região Nos leprosários E acho que vocês já ouviram essa história E um grande Ela se patrocinava as causas dela Eu sei que ela era de família rica Abidicou de tudo E ali Um dia estava lá Num desses leprosários E ela estava limpando uma lepra Às vezes a gente aqui acha Que isso não existe mais E ele falou com ela Nossa Eu não faria isso Por dinheiro Nenhum no mundo E ela respondeu Nem eu Ela falou assim Que ela não tinha assim Ela não profetizava Ela não tinha um dom espiritual A única coisa que ela sentia Era amor E isso é muito interessante A gente chegar ao nível De fazer tudo por amor É Na verdade O amor Ele é abrangente E ele vem de Deus A gente tem que alimentar isso em nós E praticar isso Eu vejo que o amor A gente consegue fazer Dentro de uma comunhão É claro que eu preciso fazer Até com aquele que eu não conheço É um dever nosso Mas quando se fala De um crescimento Inclusive dentro da igreja Aí abrange essa questão Da comunhão também Do meu irmão Ver a necessidade dele Ver o que ele precisa E estender a mão E praticar esse amor Junto com a comunhão É a igreja vivendo em comunhão É sentir a miséria do outro Justamente Pastor Gilberto E a sede Vamos falar da sede Tem crescido, pastor? Graças a Deus, né? Graças a Deus Em todos os sentidos, claro Graças a Deus E a gente fala Não é só a sede, né? Nós tivemos uma reunião agora Bem recente com todo o ministério O pastor apresentou Números assim Muito, muito bons De todo o campo, né pastor? Graças a Deus Mas isso é fruto Mas isso é fruto desse trabalho Dessa sinergia Desse trabalho junto, Carol Graças a Deus Nós estamos vivendo Um momento bom E isso vem através Da oração Do jejum Da palavra É o que nós Estamos sendo ensinados O que nós estamos Aplicando na igreja Daí vem o crescimento Mas graças a Deus Nós temos Temos presenciado Um mover de Deus Muito, muito gostoso Muito bom Em todo o campo, pastor? Todo o campo Dentro dessa fala do pastor Olha que interessante É Não foi eu Nem ele Que começamos essa obra Nós pegamos de alguém Que trabalhou lá atrás Sim Então, por exemplo Se a gente for olhar 85 anos De ministério De Caratinga Aqui na região 85 anos Trabalhados As pessoas que passaram Os pastores que vieram Que começaram E trouxeram até agora Agora a responsabilidade nossa É outra geração É Aí eu me Eu vou lá no texto da bíblia Quando Paulo escrevendo aos corintios Ele vai dizer 316 316 Ele vai dizer assim Eu plantei Apolo regou Mas o crescimento Vem de Deus Então o que cabe a nós É fazermos alguma coisa E a gente está fazendo Talvez a gente não consegue atingir Tudo que nós estamos fazendo Para que todos vejam Mas por exemplo Só nesse ano que passou Foram mais de 600 pessoas Que desceram as águas A igreja cresceu Está crescendo Hoje A gente vê Que praticamente quase todos Os nossos cultos Digamos Aos domingos Tem pessoas se convertendo Mas não é só aqui Eu recebo notícias De todas as regionais De pessoas que estão se convertendo Parece que está tendo uma sede Parece que está tendo uma procura maior Por ser desespero As coisas são mais difíceis Nessa terra Né gente E o amor de Deus É tão grande Nesse ponto Porque né Tipo assim A pessoa vem para Cristo No aperto Vem talvez pelo aperto E Deus aceita ele É amor ou na dor Pode vir Vem que ele está de braços abertos Para receber E é esse o desejo dele mesmo Independente se a pessoa está bem Se não está bem Se está passando aperto Se não está passando aperto Veio a ele Vem do jeito que está Ele vai Pega a pessoa Transforma Transforma mesmo Transforma Muda Eu vi um negócio Esses dias agora Pastor Que eu fiquei assim Feliz Eu vi dois ministérios Um mais próximo O outro mais distante E que por incrível que pareça Tem o mesmo tema Do nosso aqui Pastor O ano do crescimento O ano do crescimento Eu percebo que O Espírito Santo Ele vai guiando a liderança E vai movendo Para todo mundo Trabalhando esse mesmo propósito E quando a gente está Alinhado a um tema Alinhado ao propósito E submisso A liderança E a liderança Submissa a Deus Não tem como Isso está errado Carol Não tem como É certeiro Não tem como Está errado Porque o propósito Da igreja É pregar o evangelho Aí nós temos Um tema de crescimento Nós estamos alinhados Com a palavra de Deus Estamos buscando Esse crescimento Estamos diante da pessoa Que vai dar o crescimento Que é Deus Não tem como Dar errado E esse tema Não surge do nada Esse tema Tem oração Tem uma busca Tem Tem toda uma situação Porque as vezes A pessoa acha que Não surgiu do nada Na cabeça de alguém Não há uma Vem da liderança É e também assim Aquela questão De ver O momento da igreja Esse é o momento De crescimento E isso é tão bom Porque tem incentivado As nossas igrejas A saírem das quatro paredes Estamos com um projeto Já lançado em todo Em todo o campo Que é o Mais um Mais um É E a gente coloca Na mente da pessoa Quanto tempo de crente Você tem Quantas pessoas Você já ganhou Para Jesus Nesse período de crente Para pastor Porque o senhor falou isso Na virada do ano Fiquei lá Associnando Associnando E isso pesa Na cabeça da gente Olha Se de 85 anos Para cá A igreja multiplicar-se A cada ano A gente estaria hoje Num estádio de futebol Para caber todo mundo Todo mundo Ou vários cultos por dia Posso analisar Se eu sou sal da terra A igreja é Mas eu estou Como membro da igreja Se o sal Se não sair do saleiro De que ele adianta? É Justamente Se a igreja não sair das quatro paredes De que que Não vai temperar nada Não vai temperar nada Eu faço essa Comparação E tem que ser isso mesmo Isso é tão interessante Carol Esse dia agora Baseado nessa palavra É do final do ano O pastor falou muito sobre isso E vem falando nas reuniões Vem falando do tema Pensei o seguinte Espera aí Nós estamos morando Para Jesus curar Mas se os enfermos Não vêm até nós Nós temos que ir A igreja tem que ir Hoje o pastor sabe disso A gente começou um trabalho Nem um diário Isso aqui em Caratinga Olha que legal A gente sente um pouquinho A dor do outro Alguns sobre isso foi Eles estão dando sequência No trabalho Faz parte da atividade Da igreja E eu vi relatos assim Que Jesus está colocando a mão Está curando As pessoas estão recebendo a palavra E isso é crescimento Há o crescimento físico Há o crescimento emocional Mas há também o crescimento espiritual Que é o essencial para todos nós O homem precisa ser completo Precisa E na verdade O que o pastor falou A gente não sabe o que está acontecendo O que está acontecendo É que as pessoas Apesar do amor estar se esfriando As pessoas eu acho que elas acabam Ficando mais Apavoradas mesmo Vendo que as coisas vão ficando mais difíceis E elas só tem um lugar Para preencher isso Só tem uma pessoa que preenche isso Que é Deus Na verdade é um vazio Que a pessoa tem no coração Eles não sabem Mas é do tamanho certinho de Deus É do tamanho certinho Encaixa certinho Encaixa certinho Isso né A gente fala assim Mas é encaixa certinho É Quem vive sente Quem vive sente E a gente sabe O que que Deus A gente sabe o que que Jesus Fez por cada um de nós De onde que Jesus tirou a gente Né O que que ele fez até hoje Cada um sabe Né Não precisa nem do Você sabe Nós tivemos uma Uma polêmica aí No carnaval Né Vou entrar em detalhes Se tá certo Se tá errado Como é que foi Que não foi Mas eu vi depois Do que foi Né Nessa polêmica Que o Brasil todo sabe É Eu vi alguns depoimentos Depois E vi um deles Que a pessoa falava assim Eu estava bêbado Drogado Quando aquilo foi falado Em cima de um trio elétrico E ali Eu ia tirar a minha vida Naquele momento E em alguns lugares Eu vi depoimentos Que aconteceu Outras pessoas E eu só não tirei Porque aquilo Que foi falado ali Me tocou E eu Agora Eu vou ter que ser Outra pessoa É Mesmo que Teve milhões de críticas Mas Mesmo nisso tudo Deus ainda usa Pra Independente de onde Estava ali Aquilo fez algum efeito Hum Eu fiz uma sensação ruim Eu faço a Gilberto Não Não Eu tô falando assim É Tem muita gente que critica Eu criticaria mais Outra fala Eu até falei sobre isso Eu não concordo Não concordo de jeito nenhum Isso aí é coisa que É posicionamento Agora A palavra de Deus Não volta vazia Não volta Deus tem compromisso Com a sua palavra Ainda mais se a pessoa Que fala que é cristã Estava lá Crente no meio Deus tem compromisso Com a sua palavra Nós não vamos dar ênfase a isso Jogar pé Não é isso Mas Deus tem compromisso Com a sua palavra Quando a palavra de Deus É usada Ela tem um efeito Fantástico Independente de quem Tá usando Independente de quem Tá usando Alguém ali Independente de quem Tá usando A palavra não volta vazia Ouviu Ouviu Depois vocês podem até pesquisar Passou É muito interessante Tem alguns depoimentos Na verdade Assim Quando a gente olha No contexto todo A gente pode fazer A pergunta assim O que ela estava fazendo lá Né Então é estranho O que ela estava fazendo No meio de uma festa Pagã Uma festa mundana Uma festa que não cabe Um cristão lá Né E falar com quem Foi falado Justo Então quer dizer É a oportunidade Que ela viu nisso Deus conhece o coração dela Eu não posso julgar A vida espiritual dela De forma nenhuma Eu julgo a minha E tento melhorar A minha vida espiritual E vou aconselhando As pessoas A crescerem também Na vida espiritual Eu julgar a vida dela Não posso Agora Eu achei que ela foi Muito cirúrgica Ela aproveitou A oportunidade Que ela tinha E falou que ela tinha que falar Foi bem cirúrgica É Ela foi assim Bem Não estou elogiando ela Por isso Que eu Na minha Minha opinião Eu acho que ela Não deveria estar lá Porque é um lugar Né De 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 Pessoas que são cristã Não deveria estar lá Mas tudo bem Ela teve a oportunidade E ela usou a oportunidade Que ela teve Para falar O que precisava falar Ela só O erro que eu vejo Que ela determinou um tempo Por arrebatamento Isso ninguém sabe Né A gente não sabe Pode ser amanhã Pode ser hoje Pode ser que esse programa Que nós estamos gravando aqui Não chegue no ar Pode ser daqui a mil anos Hoje ninguém sabe Ninguém sabe Então assim Mas que ela foi oportuna Ela foi E ali Alguma coisa foi plantada Não voltou a ver Igual com esse testemunho Que você disse Se isso mesmo Procede Dos rapazes E tudo Glória a Deus Por isso Né O pastor disse A palavra de Deus Ela não volta vazia Isso é tão interessante Carol Porque a gente A gente vê Por exemplo Uma mensagem Que a gente prega As vezes a gente Prega uma mensagem Prepara ela Semana inteira E prega Aquela mensagem E de repente A gente desce do púlpito Não sei se já aconteceu Isso com o pastor A gente desce do púlpito E fala assim Puxa vida Não era pra eu ter falado Não era pra ela Não é essa mensagem Mas engana o nosso Engana o nosso Porque essa mensagem Ela atinge alguém Pode ser só uma pessoa Mas era pra alguém Ela tem um objetivo Ela tem um objetivo Eu acho que Mesmo que aquela mensagem Você não sinta que é pra você Toda mensagem Ela não volta vazia Alguma coisa você aprende Então eu posso dizer assim Que tudo que aconteceu Acho que Paulo falava Timóteo Timóteo Prega a tempo A fora de tempo Seja oportuno ou não É Posso encaixar nisso também É o que eu estou dizendo É Prega a tempo A fora de tempo É um lugar que ela não deveria estar Mas já que ela Vamos partir por esse princípio Mas se ela teve a oportunidade Ainda bem que ela não perdeu A oportunidade que ela teve De estar lá e falar Então Tem os dois lados Eu acho que Cada um de nós Onde a gente estiver A gente tem que levar Cristo E isso a gente ajuda No crescimento Tanto da igreja E está cumprindo o ID Isso é fato Nós vamos ter que encerrar Agora Pode encerrar Nisso tudo Nessa frase Pode Vai Pastor Na verdade é o seguinte Carol O crescimento Vem do trabalho da igreja Então a igreja precisa trabalhar Então nós vamos ser criticados Vamos chamar a igreja de fascista Pastor de maluco Não vai compreender Não vai entender Mas a gente não pode Preocupar com isso É pastor É trabalhar Estamos cumprindo o ID Estamos no propósito de Deus Estamos sob a direção da igreja Estamos debaixo da liderança espiritual Ponto Vamos trabalhar E o que vier é isso aí mesmo Só que O crescimento vem O crescimento vem Sim A bíblia fala mesmo Que é um desejo Que os Dos próprios anjos Fazer o que a igreja O que está para a igreja fazer Só que Deus não permite Quem tem que fazer É nós Como igreja Então o que cabe a nós É fazer o ID de Jesus É fazer com que a igreja cresça E o mais interessante É que ele conta com a gente E é muita responsabilidade É muita responsabilidade Pastor obrigado Deus abençoe Pastor Liseu pode deixar uma mensagem Pessoal Despedir Na verdade Tudo gira em torno do crescimento E você que está nos ouvindo Pensa nisso Venha para Cristo Vamos fazer a igreja crescer junto Você vindo para cá Você vai fazer com que outras pessoas também Sim Junte a nós E isso é crescimento Deus te abençoe Você vai fazer com a igreja hidreja Você vai fazer com que outras pessoas também Ou seja, você vai fazer com que outras pessoas também